Música Levou um calor ali, agora quer dar o troco Geralmente é isso que acontece Lindo! O chute! Pode ser agora, depois do rebote GOOOOOOOL! Pra pôr mais fogo Tchau, Ameni! Chega junto e toma a bola Recebeu o passe, está em boa posição O chute! GOOOOOOOL! Finalização, bateu na bola com toda a categoria Uma precisão impecável Quando ele dominou a bola Já sabe... E aí E aí E aí E aí . Estava bem colocado, cortou a bola. Parece que o tranco, que o puxão de orelha de chuteiras do vestiário funcionou. Mal começou o seguro-tempo e já mandou dali mesmo. Cruzamento por baixo, tenta novamente. Hum, se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Tira o centro, cabecea, o tem! Tive! Gol, 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 enorme! No ponto de vista do treinador, não acho que possa pedir muito mais, ao menos em quanto ao resultado. Su rol foi a perfeição. Foi um partido muito, mas muito... Impresionante! Mas não pode patear o arco. E aí? Maravilhoso! Estupendo! E pode meterla desde aí. Estou a bola noco, balão! Gol, 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 gol! Lewandowski! Me voou, me voou, me voou, me voou, me voou, gol! Gol, gol! Me voou, me voou, me voou, gol, 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 gol! Salem de contragolpe Lewandowski La filtra a carreira Linda chance de gol Pode ser, le pegou Ui, que... Outro disparo Gol, 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 gol ...de abrir o marcador Gol, 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 gol Está, Sensei! Tua menina para o lado esquerdo, Vinicius. Frizbon! Está, Sute! Está, Sensei! Guti! Lewandowski! Alaba! La filtra la carrera! Cuidado! Impresionante disparo! Gol! 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 Maradona! Maradona y el balón! Maradona! Va con todo por la derecha! Maradona! Allí va el cabezazo! Gol! 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 Dos goles de diferencia y controlan el partido! Qué bien le entró esa pelota! Imposible para el arquero! Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero! La colocación de ese remate fue perfecta! Gol! 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 No parece que vayan a sacar el pie del acelerador! Brillante habilita! Impresionante disparo! Gol! Saca la ventaja vía aérea! Guti! La saca corta! Maradona! Se eleva y cabecea! Gol! Gritador! 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 Que explote la garganta! Flojo el pase! Vinicius Junior! Bellingham! Lewandowski! Pasó muy bien! Traba limpio con el cuerpo! Y le gana la pelota! Lewandowski! Gol! Toca y toca el equipo! Que bárbaro! Bellingham! Buen envío para el! Lindo center! Gana arriba! Cabezazo! Gol! Por favor! Muy malo ese pase! Guti! Abre muy bien la defensa con este pase! Aprovecha la posibilidad! Maravilloso! Maravilloso! Estupendo! Tenso! Gracias amigos por su compañía! Nos despedimos! Junto a Diego La Torre! Soy Rodolfo de Paoli! Chau chau! Hasta la próxima! Música! Fui para el parado! ¡Atención! De un arco al otro! No nos dan tregua! ¡Esta es clara! Puede pegarle! ¡Levantoski! Gol! 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 Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Emendou! Gol! Correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. Está em Serra, próxima. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. ...passar pela marcação. Bellingham. Esse tipo de corrida mata a defesa. Lewandowski. Gol! Uma pintura! É para botar o estádio abaixo. De novo ele! De novo ele! Ih, rapaz, agora complicou para ele. Olha a batida! Gol! Gol! Esos disparos são uma pesadinha para os arqueros. Estava muito tapado e não pudo reaccionar a tempo para evitar o gol. Abre muito bem a defesa com este passe. Guti. La garra é genial. E aí está. O arquero se lhe entregou. Gol! 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 O arquero havia tapado muito bem o primeiro remate, mas não pudo fazer nada com o rebote. A defesa marcou. Anotou o primeiro gol em este partido definitorio. Pode ser muito auspicioso abrir o marcador, mas ojo, que se lhe vai vir com tudo. Entra o arco! É gol! É gol! É gol! É gol! Gol! Entra o arco! Entra o arco! Mandou a replegar ao equipe. Estão buscando sair de contragolpe, claramente. Sim, sim. E para isso... Está solo! Tinha que ser gol! Aproveita a possibilidade. Gol! Estes minutos iniciales do partido. Claramente ambos equipos han tomado o caminho mais conservador. Mais preocupados por... Lewandowski! Gol! 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 E aí está o autor do gol! O conseguiu! E estão de novo igualados! Definiu de maneira estupada frente ao arquero! Tan sencillo como eficaz. Mantuvo lá. Que golaza! Viva o fundo! Que golaza! Viva o fundo! Gol! 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 Que golaza! Veja outra! Éresistente! sirortható e ! e e car